Take 8, 9 Take 9 Chico Mineiro Vamos lá Fizemos a última viagem Foi lá no sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o Capataz Viajemos muitos dias Pra chegar em ouro fino Aonde nós passemos a noite Num afestado divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de compra boiada Mataram meu companheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois era unido Foi quando vi seus documentos Me bate o coração Em saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Sofri, viu? Caralho O Chico foi baleado Não sabia da sua amizade O Chico foi baleado O Chico foi baleado